E aí galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui com mais um box. Está aqui o código de rastreio, pacote bem leve, sinceramente não entendi aqui O que ele escreveu, parece ser um gift aqui, provavelmente é de algum médico lá da China A escritura aí parece ser de médico aí E bora ver o que é esse pacotinho aqui que não deu dicas aí do que pode ser Aí, cortado a embalagem Olha aí, ah, tá. Caramba, cara. Isso aqui chegou muito rápido, galera Não sei aqui, não consta a data aí Mas eu acho que isso aqui está batendo aí dentro de 30 dias aí Se bobear, chega antes que encomenda nacional, que ultimamente aí estou tendo problema aí Até com encomenda nacional aí, está demorando para chegar Olha aí, tem um deles aí com essa antena maior aqui Embora ela seja flexível aí, o jogo de Airsoft ela acaba atrapalhando um pouquinho Então eu pedi esta antena menor aqui E... Vamos ver aqui Caramba Está bem fechado aqui Retavis É da marca do fone de ouvido tático aí Que eu tenho post aí também Se vocês derem uma procurada aí nos meus vídeos aí Tem um fone de ouvido tático aí Desta mesma marca, Retavis Sei lá como se pronuncia corretamente E está aqui, galera Olha aí, ó Visual fica Bem mais bonito, na minha opinião, do que esta antena gigante Ela Tem aqui, ó 2.15 dBi É até mais potente do que esta, se eu não me engano E... Deixa eu ver se eu tenho bateria ainda Tenho Deixa eu ver se tem memória aqui Opa Hum... Que canal que pega bastante aqui Eu acredito que seja este canal aqui Ele fala muito Mas... Hoje aí... Não sei por que Não está falando nada aí Talvez porque seja sábado aí E nenhum dos meus canais aí está... Peguei uma frequência aqui falando... Peguei uma frequência aqui falando... Quarto oitavo... Quarto oitavo... Inaiatuba... 79... Queria Luiz... Telefone do mesmo é o 11... Nono... Nono... Deixa eu tirar aqui... Para não comprometer ninguém... Enfim... É... É... A frequência da rodovia aqui da cidade... Ela fala bastante... Você colocar aqui... Ela fica dia e noite falando sem parar aí... E... É assim... O dia inteiro... Por incrível que pareça... Quando eu coloquei aquela hora... Ela estava muda... Mas... Não para... Bom... É isso aí... Antena muito legal... Ela também... Apesar de pequena... Ela é flexível... Ela dá um visual legal... E... Não atrapalha aqui... Por ser flexível... O rápido já tem um box aí... Se vocês não conhecem aí... Acessem aí o... Nos meus vídeos aí... Vocês vão encontrar aí um box do... Balfeng... Inclusive eu tenho dois... Esse é o... UV... 5RA... E eu tenho... O... 8... 8F... Alguma coisa assim... Particularmente... Eu gosto mais do outro... Que tem o visor negativo e tudo... Mas esse aqui... É o... O que eu mais uso aí... Ele já está até... Preciso passar um olhinho aí... Está começando a enferrujar os parafusos aqui... Da... Da placa de metal... Mas é um rádio excelente... Tem um... FM aqui... Se vocês... Quiserem... Se distrair aí... Escutar alguma... Alguma coisa aí... Pega muito bem o FM dele... Tem a... Lanterna aqui em cima... Tem o... Sinal aí de socorro... Enfim... É um rádio muito completo... Eu sei que o... Unbox é sobre a antena aqui... Mas... É... Reforço aí... Eu gosto muito desse rádio aqui... Ele é... Tem uma qualidade muito boa... Um preço bem legal... Se vocês... Estão interessados aí... Em fazer alguma rádio escuta... Ou mesmo... Para jogar soft aí... É um... Material essencial... Ele vem com esse clipe... A bateria dura muito tempo... Ele é bem robusto aí... Bem resistente... Enfim... Recomendo bastante... E não vou me estender mais... Porque... Esse vídeo é sobre a antena... E não sobre o rádio... Se você quiser saber mais sobre o rádio... Eu vou estar deixando o... O link para vocês... Aqui... Aqui... Vocês clicam aqui... Vai ter... O vídeo desse rádio aqui... Que é o V5RA... Aqui embaixo... Ou... Aqui do lado... Eu vou... Ou aqui desse lado aqui... Eu vou inserir aqui... Também... O unboxing do outro rádio... Que é o... Meu preferido aí... Que eu... Tenho um carinho especial por ele... Está guardadinho... E... Enfim... Assista os dois também... Dê aquele joinha esperto... Para estar ajudando o canal... Se inscrevam aí... É... Informações da antena... No... Descrição do vídeo... Antena... Prazo... Preço... Valor... É... A descrição do rádio... Nos vídeos aí... É... Que eu vou estar deixando para vocês aí... É... No final desse vídeo também... E... É isso aí galera... Um forte abraço a todos... Confiram aí... Os vídeos do rádio aí... Que... Tá aparecendo para vocês aí... E... Muito obrigado a todos... Valeu... Até o próximo vídeo...